Olá, boa tarde, é um prazer estar aqui, eu estive aqui na última vez presencialmente há três anos, exatamente aqui em Poa também, e estava com saudade desse momento aqui presencial, que é tão bacana, a gente tem esse network legal, e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre esse mundo das NFTs, que já é algo que tem se falado tanto, polêmico, é uma hype, é uma modinha, até onde isso vai, e aí isso se mistura com esse assunto polêmico também, que é o metaverse, que a gente tem discutido tanta coisa legal e tantas possibilidades bacanas. Então a gente vai tentar desmitificar um pouquinho isso aqui e aqui, e vamos tentar aí bater um papo bacana enquanto a gente vai falando sobre isso. Bem, deixe-me agora para dar uma acordada, eu sou de Fortaleza, vindo na terra quente, pensava que encontrei algo frio aqui, quando cheguei aqui encontrei bem quente. E atualmente eu trabalho no Instituto Atlântico, eu trabalho na área de inovação e novos negócios, atualmente eu coordeno a parte de pesquisa, desenvolvimento e inovação, já tenho 13 anos aí atuando na área de TI, fiz o meu MBA recentemente na FIAP, em Digital Business, estou vendo aqui um professor que eu tive lá, tudo ótimo, e atualmente eu curso também mestrado na UFC, na Universidade Federal de Ceará. Então quem quiser me adicionar no LinkedIn, a Alex Monteiro aí fica à vontade, tá bom? Bem, para a gente começar a falar de NFT e de metaverse, a gente precisa entender a base tecnológica que está por trás dela. Exatamente, a gente tem que falar de blockchain. As NFTs hoje existem exatamente porque uma tecnologia permitiu que exatamente se você pudesse registrar algumas informações, que a gente vai ver no decorrer da apresentação, que as NFTs na verdade são nada mais, nada menos do que um conjunto de informações que constroem a exclusividade e a unicidade daquilo que é a natureza da própria NFT, que são, que é algo não fungível, certo? E isso se dá exatamente porque quando a gente tem um, a gente está falando de uma blockchain, a gente está falando de uma estrutura de armazenamento de dados, no qual você garante alguns atributos que são importantes dentro de um contexto de se criar uma NFT, ou seja, a gente está falando de um atributo, por exemplo, de imutabilidade. Nós estamos falando de atributos que você tem meios que computacionalmente você garante que todo o processo de registro, que todo o processo de alguma tentativa de tentar mudar essa estrutura, você tem um mecanismo, um algoritmo rodando ali em blockchain dentro de uma rede de computadores que vai fazer todo o processo de validação e tornar aquilo cada vez mais seguro. Que no caso aqui, quando eu estou falando de uma blockchain, eu estou falando de um conjunto de informações ou de transações, é o que a gente chama na blockchain, são transações, mas na verdade são um conjunto de informações que você armazena dentro dessa cadeia de bloco, dentro de um bloco, você gera um hash criptográfico em cima desse bloco e qualquer tipo de mudança que houver em cima desse bloco, naturalmente o hash muda. E aí tem um detalhe que é exatamente onde está o significado da palavra blockchain. Ele também utiliza o hash do bloco anterior para gerar o próximo hash. Então, ou seja, se eu tiver uma informação no bloco 51 que ela for modificada, ela naturalmente muda o hash do bloco 51, mas também muda o hash de todos os demais blocos. E aí, dentro do algoritmo, dentro do protocolo que você estiver utilizando, que pode ser o proof of work, proof of stake, você vai ter que refazer toda essa cadeia. E isso computacionalmente para alguém que tem uma máquina, é praticamente impossível você fazer isso. Então, por isso que se fala tanto que blockchain é uma tecnologia fantástica e disruptiva. Não vou dizer que ela é perfeita, mas ela traz possibilidades que antes você não imaginava. As criptomoedas, elas são uma realidade hoje exatamente porque alguém, como o tal lá do Satoshi Nakamoto, ele conseguiu desenvolver um mecanismo que se deu nessa blockchain, que permite agora você ter um ativo digital, que seria uma criptomoeda nada mais do que um ativo digital, e que você pode, por exemplo, atestar que aquela moeda é válida, que a transação é válida, que aquela moeda não é uma cópia, ela não é uma fraude do tipo. E aí a gente começa a, quero convidar vocês a começar a associar essa questão de cópia digital, de insegurança em termos de fraudes ao mundo do metaverse e o que os NFTs têm a ver com isso. Então, a blockchain trouxe exatamente essas possibilidades. E aí, como eu comecei a falar de criptomoedas, eu tenho que falar que as criptomoedas, elas são exatamente essa natureza que nasceu junto com a blockchain, ela está dentro do DNA da blockchain. Apesar que hoje você já tem blockchains, hoje, que você não precisa ter uma criptomoeda linkada a ela. Se você, por exemplo, for olhar o Hyperled Fabric, o Hyperled não utiliza criptomoeda e você consegue desenvolver soluções, blockchain, sem necessidade de ter uma criptomoeda. Mas, tradicionalmente, essas criptomoedas vieram e elas permitem, então, que você possa ter um sistema ali financeiro de pagamentos e trocas de remessas financeiras utilizando uma moeda digital que tem ali o uso de uma rede de computadores ali, P2P, que valida todas essas transações baseado num protocolo criado. E também com o uso dos contratos inteligentes, que foi a grande sacada do criado da Ethereum, assim como alguém quiser pronunciar, que exatamente você trouxe o universo dos contratos inteligentes para trazer aquela possibilidade de você criar protocolos, regras de negócios que estão regradas dentro de uma rede e que no qual você consegue ir muito além do que apenas fazer uma transação financeira usando Bitcoin, por exemplo. Então, você consegue trazer vários outros contextos e é por isso que hoje a gente pode falar de várias coisas, automação, a gente pode pensar numa blockchain pensando exatamente no sentido de você criar uma NFT e tokenizar várias coisas. Já que eu falei em nome tokenizar, isso é um outro ponto bastante interessante que vieram junto com as blockchains. Os tokens, eles são nada mais do que uma representação digital que você pode fazer isso dentro de uma blockchain, por exemplo. Então, eu posso transpor algo, inclusive, do mundo real e representá-lo dentro de um mundo digital. Ou eu posso pegar qualquer ativo digital e também representá-lo registrando ele dentro de uma blockchain. Então, quando eu falo que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo um processo de tokenização. E a tokenização é muito bacana porque ela permite a gente representar qualquer tipo de ativo. E aí, dentro desse contexto, a gente pode imaginar, por exemplo, uma mansão que você possa, por exemplo, pegar essa mansão. Cara, essa mansão vale dois milhões de reais. Eu gostaria de comercializar essa mansão. Com a tokenização, você pode, por exemplo, pegar essa casa e fragmentá-la em tokens. Então, imagina aqui que eu decidi um valor de 100 reais para cada token. Então, eu acabo gerando ali 20 mil tokens que representam a minha casa. E posso, por exemplo, comercializar esses tokens dentro de uma blockchain. Quem vai comprar esse token? Quem achar que aquilo tem valor. E, uma vez que ele começa a fazer isso, a casa pode se valorizar. Vamos imaginar que, depois de dois anos, aquela casa criou um valor de 4 milhões. Cada token, naturalmente, vai passar a valer o dobro. Então, nesse caso, quem investiu? Quem já viu o fundo de investimentos imobiliários? O fundo de investimentos imobiliários é exatamente você pegar um prédio, um imóvel, e você pode fragmentar ele e colocar na B3 para comercializar e as pessoas comprarem. Então, é mais ou menos uma ideia como essa. Sendo que a tokenização não se limita a isso. Isso aqui foi um exemplo que eu dei. Eu posso pegar qualquer coisa que eu queira representar dentro de uma blockchain e aplicar um processo de tokenização. Nesse caso aqui, eu dei um exemplo que eu quebrei. Eu fragmentei o valor da casa em vários tokens, mas eu poderia, por exemplo, criar apenas um token representando apenas o meu imóvel dentro do meio digital. E aí, quando a gente fala de token, a gente começa, então, a falar de NFTs. O NFT nada mais é do que uma espécie, um tipo de token. Só que ele é um token não fungível. Essa é a grande sacada da NFT. E aí, essa palavra não fungível, exatamente, ela traz a ideia de quê? Não fungível, aqui no caso, a gente está falando de um contexto de que eu tokenizo alguma coisa, mas aquela coisa passa a ter uma característica de ser única e exclusiva. Eu gosto muito de fazer uma analogia, uma brincadeira, para explicar um pouquinho do não fungível. E vou imaginar aí, já que a gente passou as eleições, não vou trazer polêmica, não, mas vou imaginar aqui que você... O Banco Central resolve emitir, em comemoração à República, que foi agora a proclamação da República, que foi há pouco tempo, imaginar que o Banco Central resolveu emitir várias, algumas notas, algumas cédulas com as fotos de todos os presidentes da República. Só que, para cada presidente, ele emitiu apenas uma cédula. Ou seja, uma única cédula lançada no mercado, com um selo com a autenticidade do Banco Central, com características únicas, que torna aquela moeda única. Mesmo que o valor literal dela seja idêntica de outras, seria R$ 100,00, mas a característica e a natureza dessa moeda é única. Tanto que, a gente parar para pensar nessa característica, aquela moeda de... Aquela cédula de R$ 100,00, ela não nasce valendo R$ 100,00. Ela, automaticamente, começa a ter um valor maior do que R$ 100,00. Então, a gente já começa a... Mas perceba aí que, intrinsecamente, o valor dela é maior do que o valor literal, não é por causa, simplesmente, que o Banco Central deu algum valor, mas é porque há algo no mercado que mobiliza isso. E o que é algo que mobiliza isso no mercado? Pessoas que olham para aquilo dali e veem que tem valor. Então, a gente vai... Então, isso é interessante a gente começar a trazer para as NFTs, porque muitas pessoas acham que o valor das NFTs está em cima da tecnologia. Mas, na verdade, isso não é nada mais do que qualquer ativo de mercado. A gente está falando de alguém que olha para uma NFT e vê valor naquilo que está sendo transmitido para ele. Então, se você imaginar um cara que foi lá no Everest, pegou uma garrafa pet, encheu de neve, ele trouxesse para a gente, talvez alguns de nós pagaria absurdo de dinheiro, porque nós estamos falando de uma neve que veio do Everest. Mas outros também não dariam nada. Por isso que eu acho que existe tanta polêmica em cima das próprias NFTs. exatamente porque isso é muito intrínseco. Isso está muito relacionado com o nosso ser, com aquilo que nós acreditamos de valor em alguma coisa. Então, qualquer um que a gente fala de produtos digitais ou de qualquer tipo de serviço, está muito relacionado a uma necessidade que nós temos como seres humanos. Então, as NFTs não são diferentes. Mas, tecnologicamente falando, a NFT tem essa característica de não fungível, mas, tecnologicamente, está dando ali um certificado e uma autenticidade digital a um ativo digital dentro de uma blockchain. Então, você tem ali contratos inteligentes, no qual ele consegue receber uma entrada, que são as informações referentes às NFTs, registra isso e emite um certificado no qual esse certificado seria exatamente o registro que está lá na blockchain usando aquela natureza imutável da blockchain. Mas como é que a gente faz isso? Geralmente, quando a gente pensa em NFT, a gente pensa logo em uma obra de arte, a gente pensa logo em um meme que foi convertido e o cara colocou ali no mercado, no OpenSea da vida. Mas, na verdade, as NFTs, quando você vai colocar, inclusive, os padrões de tokenização, que são, agora está me faltando a memória, acho que é 720 ou 821, alguma coisa assim, esses padrões, eles exatamente mostram que o processo de tokenização e, principalmente, o que é uma NFT, o que cria, de fato, uma NFT, não é apenas um registro numa blockchain. O que torna ele exclusivo são as informações e os dados que estão relacionados àquela NFT. Lembra do exemplo que eu dei da cédula? Eu vou ter ali uma foto de um presidente da República, eu vou ter ali um número de série único, eu vou ter ali informações ao dia que aquela cédula foi emitida, por exemplo, o tipo, ou seja, um conjunto de informações que acabam criando a exclusividade. É igual como se... Eu não vou dizer que é igual ou não, porque eu acho que você já deve ter encontrado alguém com um nome igual ao seu. Mas quando a gente vai para algumas pessoas que têm uns nomes bem diferentes, é bem difícil ela achar. Mas quando você tem aquele conjunto de dados que criam essa unicidade, essa exclusividade, você começa ali a ter atributos potenciais para gerar uma NFT nesse caso. Então, o que você acaba fazendo? Você acaba criando um conjunto de metadados, registra esses metadados, pode ser diretamente numa blockchain ou não. Hoje não é talvez tão viável, dependendo do tipo de blockchain que você estiver utilizando. E aqui, no caso, você pode... No caso aqui desse exemplo, a gente está criando um metadado, armazenando as informações únicas em um sistema de armazenamento, aplicando um hash e inserindo o hash na blockchain. Essa é uma maneira de você criar. É uma das formas de você criar. O hash, no caso, ele ficaria dentro da blockchain. Lembrando que se, por acaso, alguém fizer algum tipo de modificação nessa estrutura de metadados, naturalmente o hash muda e você consegue mapear e validar isso dentro da blockchain. Uma vez que o hash está colocado dentro da própria blockchain, você tem os atributos de mutabilidade que protegem, então, essa questão. Mas aí, Alex, estou falando esse negócio de NFT, eu entendi que você consegue gerar um NFT, você gera um conjunto de dados únicos, mas o que isso tudo tem a ver com o metaverse, que é por isso que estou aqui, para entender um pouquinho mais sobre o mundo do metaverse. O metaverse tem inúmeros desafios. A gente acabou de ver uma palestra muito bacana sobre as diversas possibilidades. Inclusive, ele citou um pouquinho sobre os perigos. Mas há desafios, inclusive, tecnológicos, econômicos e sociais girando em torno do próprio metaverse. E esses desafios, a NFT, alguns desses desafios podem ser superados através da NFT. Há uma probabilidade forte de você fazer isso. Alguns são muito claros, outros são probabilidades a serem exploradas. Por exemplo, eu tenho o desafio da propriedade digital. Imagina o seguinte, se hoje a gente, às vezes, tem até dificuldade de proteger aquilo que é físico, imagine algo que está suscetível dentro de uma internet, dentro de um mundo virtual. Como eu falei, todo ativo digital pode ser facilmente copiado, ele pode ser facilmente, você fazer ali um arquivo digital, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V e representá-lo. Mas como é que eu consigo, nesse caso, dentro de um mundo virtual, garantir que aquele ativo digital, ele é único e que ele pertence a mim? Essa é uma pergunta que a gente pode dizer, cara, existem inúmeras maneiras, mas os hackers estão aí, eles conseguindo entrar num sistema. Ainda mais se a gente está falando de uma tecnologia nova, como o metaverse. Toda tecnologia nova, ele traz consigo vulnerabilidades. A gente não constrói tecnologia pensando geralmente em segurança. A gente pensa primeiro nas funcionalidades, naquilo que ela entrega, mas naturalmente depois, ela vem logo ali os problemas juntos. Diga quem, por exemplo, quem já trabalhou com IoT, que até hoje a IoT é sensacional, mas um dos grandes gaps de IoT é segurança. O metaverse não vai ser diferente. Então, o metaverse não vai ser diferente. Existem gaps de segurança em torno disso. Então, se eu tenho esses gaps, como é que eu posso garantir e proteger o meu ativo digital e garantir que a propriedade é minha? Inclusive, isso inclui a nossa própria identidade digital. Você cria um avatar representando você lá dentro, mas quem garante que alguém não pode copiar o seu avatar? Quem garante que ele não pode roubar a sua identidade digital? Isso são possibilidades, sim, que podem acontecer. Inclusive, isso tem aspectos. Se a gente for pensar em uma sociedade cada vez mais imersiva no mundo digital, imagine o impacto psicológico que isso gera na cabeça de alguém que está tão imerso ter a sua identidade digital roubada ou alguém violar a sua identidade digital e fazer algo em seu nome, sem ter sido você. Então, isso traz impactos realmente que são bem preocupantes, além das fraudes, piratarias e vários outros crimes cibernéticos que podem acontecer. O metaverse traz um novo mundo. A gente estava discutindo agora há poucas possibilidades. E, como tudo que é novo, existem novos hábitos, novas possibilidades. Talvez, muitos de nós aqui, a gente talvez não se vê tão imersivo dentro de um mundo como esse. Eu era o garoto, quando eu era pirralho, eu era aquele garoto que gostava de jogar bola na rua. Mas a geração nova de hoje, a geração Z, e esses meninos, tem um filho de dois anos, como é que vai ser o futuro dele daqui a 15 anos? Ou quando ele estiver fazendo a imersão na vida adulta? Será que vai ser uma vida mais imersa no mundo digital? Isso existe em inúmeras possibilidades que a gente tem. O metaverse, se você for olhar, o nome não era metaverse, mas ele já vinha acontecendo há algum tempo para quem é do mundo dos games. Tem uma garotada, uma gente aí, dentro, atolada, dentro desse universo, e fazendo tudo isso. Então, acabam se criando, dentro desse contexto, novos hábitos. Novas gerações, um novo mundo, acabam acontecendo novos hábitos dentro desse contexto. Novas necessidades, novos produtos. Ou seja, imagine que, no caso, que eu posso ter diversos metaversos. Eu preciso ter um avatar para cada um deles? Cara, seria ótimo se eu pudesse ter a necessidade de ser eu mesmo no mundo digital, independente do metaverse que eu estiver inserido. Isso é uma necessidade. Eu teria apenas uma gestão de uma única identidade virtual, não precisaria ter que fazer uma gestão e tomar cuidado da minha identidade virtual em diferentes metaversos. Então, existe, por exemplo, uma necessidade. Ou seja, já acaba se criando a mesma possibilidade de geração de, além de desafios tecnológicos, mas talvez uma geração de um novo serviço, de um novo produto, por exemplo. E tudo isso acontecendo dentro desse contexto descentralizado, onde você vai ter ali diversos mundos virtuais andando de forma paralela. Além disso, a gente tem os desafios da deepfake, fake news, ou seja, deepfake. Alguém pode se fazer por você dentro daquele mundo ali, dizer alguma coisa que você não disse. Notícias falsas podem ser propagadas dentro desse ambiente virtual. Hoje a gente já passa por isso, dentro das redes sociais. Imagine isso dentro de um contexto totalmente virtual. Se você não tiver o mapeamento de onde estão vindo as informações, muitas informações falsas podem estar vindo dentro desse contexto. E aí também você pode ter... Quem aí já andou navegando, já viu a deep web, sabe muito bem que mundo obscuro é aquele. Existem discursos de ódio, racismo, grupos organizados de apologia a nazismo. Então, como é que você consegue mapear, identificar e garantir que dentro de uma comunidade virtual no metaverso, você consiga rastrear e impedir esse tipo de coisa acontecer? Que exatamente é algo que é um grande desafio também para a gente. Bom? E isso acaba afetando o quê? A experiência do usuário. Você passa a usar o metaverso e acaba sendo vítima de preconceito, acaba sendo vítima de uma fraude virtual ou de um roubo da sua própria identidade. Isso acaba trazendo uma experiência muito ruim. A gente não pode pensar apenas na experiência do metaverso, apenas com um cara que é algo legal, imersivo, que eu entrei aqui, curti, fiz aquilo, interagi com pessoas no mundo virtual, consegui ser o que eu queria dentro do mundo virtual, mas dentro de um contexto, a gente acaba esquecendo que a experiência também envolve a segurança dessas pessoas. Então, a partir do momento em que ocorre algum tipo de problema relacionado aos desafios que eu apresentei, isso acaba afetando diretamente a experiência e tornando ruim a experiência do usuário. Então, isso é algo que a gente tem que se preocupar. E aí, para isso, para muitos desses problemas, a NFT pode ser um caminho para a gente resolver. Porque a NFT, como a gente falou, você consegue criar um certificado digital, um atestado, a autenticação digital sobre algum ativo digital, e você consegue, então, nessa forma, garantir a proteção de propriedades, de ativos digitais, proteção de identidades digitais, no caso, e você consegue, então, nesse caso, criar um ambiente mais seguro, consegue, no caso, resolver diversos desses tipos de problemas, de fraudes, phishing, e também proteger a própria identidade do usuário. E, dessa forma, que uma vez você consegue cobrir esses desafios, você consegue habilitar diversos mercados que você não imaginava que poderiam acontecer, porque aqueles desafios não seriam superados. Se a gente olhar para as criptomoedas, elas habilitaram diversos mercados. Se você olhar, por exemplo, até para outras tecnologias fora do mundo do VetaVesso, você acaba criando novas possibilidades de comercialização e de proteção para as pessoas que estão ali. Então, uma vez que você começa a olhar para a NFT, não apenas como algo especulativo financeiro, mas como uma base tecnológica de proteção e de garantia de propriedade, de identidade digital e de autenticidade, você começa a trazer atributos que possam habilitar mercados que precisem dessa garantia para poder andar. Então, isso é bem interessante. E, em uma dessas coisas, a gente pode pensar em uma economia aberta, como as DeFi, que são as finanças descentralizadas, que eu não vou entrar muito em detalhes, as GameFi, que a gente já está vendo aí os jogos, você está ganhando dinheiro e jogando ao mesmo tempo, gerando NFTs e ganhando dinheiro com isso. Então, ou seja, você cria um mercado aberto e descentralizado. Eu estava até hoje mais cedo no café da manhã conversando com um cara que o quanto que isso, por exemplo, pode impactar as plataformas de e-commerce. Dentro de um metaverse, será que a gente vai ter, através das NFTs e blockchain, a possibilidade de fazer transações e comercializações entre nós, dentro das comunidades virtuais, sem precisar de uma plataforma? Ou as plataformas vão se adaptar a esse contexto? Você imaginar uma Amazon, um mercado livre, entrando no mundo, no metaverse, e se adaptando. Mas pense no desafio que isso pode ser, porque se você olhar no contexto de uma blockchain, pode ser que não seja necessário você fazer isso. Você não precisa dessas plataformas. A própria identidade digital dos usuários, como você tem uma identidade convertida em uma NFT e registrada em uma blockchain, você pode garantir ali, através de protocolos, que aquele usuário que está ali está diretamente ligado a uma determinada pessoa que está no mundo real. E isso é bem interessante, porque você acaba protegendo o indivíduo como um todo. E isso traz fatores sociais positivos. Eu falei de problemas psicológicos, a pessoa perder a própria identidade, por exemplo. E isso acaba enriquecendo a experiência da pessoa dentro da própria plataforma, de um metaverse, por exemplo. Então, a gente está falando aqui muito mais do que algo especulativo. A gente está falando, por exemplo, de proteção social. A gente está falando aqui de senso de comunidade. A gente está falando aqui de senso de pertencimento. Então, ou seja, algo muito mais rico do que isso. Segurança digital. Eu acho que eu não vou entrar muito, porque eu já falei bastante sobre como as NFTs permitem, através da sua natureza, você proteger os ativos e garantir as possas sobre elas. e também em torno das transações de transferências. Ou seja, da mesma forma que eu registro um ativo para mim, eu posso, por exemplo, transferir esses ativos para um terceiro. Escassez, originalidade, trazendo um senso de valor maior sobre aquilo. Eu dei um exemplo lá da neve do Everest, mas imaginar o mesmo cenário para dentro de um contexto de uma NFT. Cara, eu fiz ali uma festa virtual com Beatles, única, roupa, ingressos, tudo aquilo ali é único e pertence a mim. Para um cara que é super fã dos Beatles, ele pagaria, talvez, absurdos para ter algo como isso. E ter, depois, a possibilidade de ele mesmo transferir a posse desse objeto, comercializando ele em outro canto. Você pode imaginar em Royalties, isso aqui. Cara, eu gerei uma NFT e vendi, mas, à medida que esse cara vai vendendo, eu posso ganhar uma porcentagem em cima disso. Então, você acaba criando novos mercados. Enfim, você acaba tendo a possibilidade de monetizar. Como surgem novas necessidades, como surgem novos hábitos, você acaba ganhando ali espaço para poder gerar novos modelos de negócio dentro dessa comunidade do Metaverse. E aí, por último, aqui, eu até coloquei economia criativa e circular. Porque você pode imaginar que dentro de um contexto digital, você pode compartilhar ativos digitais. então, você pode ter uma NFT voltada para um grupo, para uma comunidade, por exemplo. E vocês podem compartilhar entre si, mas tendo controle de quem pode acessar ou não, a quem você pode transferir ou não. Isso sendo feito de forma segura. E aí, são alguns exemplos que eu coloquei aqui, não vou entrar em muito atrás, como a Decentralend, que já é uma realidade de um mundo virtual. Também da Somnium Space, também, que é uma outra comunidade, de que você já pode, por exemplo, pensar que NFTs dentro desse contexto, dentro desse mundo, onde as pessoas têm as suas identidades únicas e produtos únicos dentro do metaverso. Aqui foi uma prova de conceito que a gente trabalhou lá no Atlântico. A gente utilizou, a gente criou créditos de carbono n-fetelizados aqui. E foi bem bacana essa prova de conceito, mas a gente teve alguns aprendizados em torno dela. A mais crítica para eu terminar a minha apresentação foi a parte que a gente consegue garantir a proteção digital de posse de uma NFT. Mas, ainda, o mecanismo de armazenamento pode ser muito vulnerável. Imagine que você gerou certificados, um arquivo, e colocou dentro de um servidor e aquele servidor sofreu um ataque cibernético, um ataque de ransom, por exemplo. a posse é minha, mas eu não consigo mais acessar o ativo. Então, a NFT ainda não resolve esse tipo de problema. Então, isso é um tipo, por exemplo, de evolução e de pesquisa e desenvolvimento e ver a evolução da tecnologia para poder fazer isso. Como a própria metaverse tem desafios tecnológicos em torno de si, a NFT também tem. A gente está falando de duas tecnologias emergentes, a gente está falando de coisas novas, então elas não são perfeitas. Então, quando as críticas vêm, elas vêm com uma certa razão, sim. Mas a gente tem que entender um ponto bem interessante que eu gosto muito é de falar sobre a lei de Royamara. Ele fala o seguinte, nós tendemos a superestimar o efeito de uma tecnologia no curto prazo. A gente se encanta com ela. Ah, vou lá, vou fazer isso aqui porque é metaverse, NFT, é sensacional, fantástico. Mas a gente acaba perdendo a noção que muitas vezes a tecnologia não está pronta ainda para certos cenários. Há fracassos, a gente acaba ficando frustrado e acaba trazendo muitas críticas em torno daquilo ali. Mas, como toda tecnologia, a gente acaba subestimando também o efeito dela no longo prazo. Cloud não foi da noite para o dia que cresceu. Internet, ela não chegou a essa maturidade da noite para o dia. Tudo isso leva um tempo. E a inovação tecnológica vai superando esses desafios até ela atingir um nível de maturidade que atinge o seu fator de produtividade. E aí, nesse momento, o mercado explode de vez. É nesse momento que muita gente acaba se perdendo e perdendo a oportunidade de ganhar e criar algo novo utilizando aquela tecnologia. Então, gente, obrigado. Eu espero que tenha sido bacana para vocês. E agora vou deixar um pouquinho para vocês fazerem suas perguntas no espaço. Bom? Obrigado. Obrigado.